Encontrei-me com Jesus no jardim Nunca vi nada tão lindo assim Minhas dores entreguei em suas mãos E Jesus foi falando assim Das feridas que eu recebi Não saíram sangue nem dor Mas dela só saía amor E foi por isso que o mal eu venci Foi sempre o meu amor Foi por você Que me deixei ser tão chagado e perido Por isso sinta-se amado e querido Pois é o meu amor que cura a sua dor Foi por você Que na cruz meu sangue foi derramado Por isso sinta-se querido e amado Pois é o meu amor que cura a sua dor Que cura a sua dor Então Jesus pediu-me assim Que as mágoas que existissem em mim Que delas não saísse mais dor Que de hoje em diante só saísse amor Que seja sempre assim Foi por você Que me deixei ser tão chagado e perigo Que me deixei ser tão chagado e perigo Por isso sinta-se querido Pois é o meu amor que cura a sua dor Foi por você Foi por você Que na cruz meu sangue foi derramado Por isso sinta-se querido e amado Por isso sinta-se querido e amado Pois é o meu amor que cura a sua dor Que cura a sua dor